O apresentador Ratinho causou polêmica ao referir-se ao chefe de cozinha Edu Guedes, atual parceiro de Ana Riquema, como ladrão de mulher durante um de seus programas recentes. A controvérsia começou quando uma convidada mencionou o nome de Edu Guedes em uma dinâmica e Ratinho prontamente o associou ao termo. Ele comentou, abre aspas, o ladrão de mulher roubou uma mulher, esse roubou a mulher daquele Alexandre Correia, é talarico. Fecha aspas, entretanto Ratinho tem enfrentado críticas nas redes sociais por sua atitude. Muitos usuários expressaram descontentamento com sua falta de consideração pela experiência vivida por Ana Riquema. Uma fã lamentou. Abre aspas, é triste ver esse indivíduo minimizando o que ela enfrentou com seu ex-marido. Ele parece não reconhecer a gravidade da violência moral, patrimonial, física, etc. Fecha aspas. Outro internauta criticou Ratinho, considerando-o dispensável. Abre aspas, esse sujeito é totalmente desnecessário. Fecha aspas. Uma mulher em defesa de Ana Riquema rebateu. Abre aspas, ele não roubou, simplesmente não valorizou e perdeu. Fecha aspas. E você aí, gosta do apresentador Ratinho? Você acha que ele fez um comentário desnecessário? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Eu lembrei como você acha que ele foi roubada pelo caso da vida dela.